Um processo bem comum na programação CNC ou na própria execução de programas em máquina é realizar repasses de ferramentas. Esses processos de repasse podem ter várias justificativas ou intenções. Acerto de medidas, retirada de pressão de corte, rebaixar uma geometria ou uma cavidade inteira. E como às vezes essas correções necessitam uma alteração nos parâmetros de corte ou do caminho de ferramenta que não podem ser corrigidas somente em máquina e uma alteração no CAN é necessária, nos deparamos com a desnecessidade de gerar todo o código NC novamente. Com as funções que vamos mostrar a seguir, temos a possibilidade de filtrar a geração do código NC por ferramenta ou por processos específicos para eliminar qualquer necessidade de alteração manual no código NC. Vamos começar pela possibilidade de gerar o código por ferramenta, que é um processo bem mais simples e rápido. Dentro do comando que utilizamos para gerar o código NC, temos a opção traduzida como somente troca simples. Na lista suspensa, vamos ter acesso à lista de ferramentas da nossa sequência de usinagem. Selecionando a ferramenta desejada, o código NC será apenas das estratégias utilizadas por ela. Outro recurso que podemos utilizar para delimitar o código NC gerado é uma das funções M de máquina chamada tipo de saída. Diferente do primeiro recurso, este outro permite chamarmos um intervalo dentro da sequência de programação para geração do código. Isso permite que mais de uma ferramenta possa ser gerada e instruções de usinagem possam ser puladas. Para adicionar este recurso e facilitar a visualização da ordem, eu irei remover o grupo de visualização de ferramentas e agora vou buscar o comando. Ele possui duas opções para definir o intervalo. O comando suspender, que irá a partir deste ponto deixar de gerar o código e o gerar, que irá gerar o código a partir deste ponto. Digamos que para este exercício, eu precise de um novo código NC apenas com os caminhos de cinco eixos. Para isso, eu irei iniciar adicionando o comando suspender no fim da sequência mesmo e arrastá-lo para que ele seja a primeira instrução da sequência. Caso eu não queira arrastar o comando, eu posso sem problemas utilizar o comando inserir. Então, como eu quero apenas os caminhos de cinco eixos, antes da primeira ferramenta, eu irei agora adicionar o gerar. Então, todo este intervalo será ignorado e apenas este segundo intervalo aqui será gerado no código NC. Vamos gerar o código NC e confirmar agora que estas instruções foram geradas. Com isso, finalizamos estes dois comandos, que podem alterar o output dos nossos programas e nos auxiliar em uma destas funções específicas de código NC.